Na boa arte era quase meia-noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Em uma mesa está sentando uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se na mesa Uma cerveja foi um brinde amassador E na espuma que corria em nossos corpos Um velho amor cedeu lugar a um novo amor Esfuma da cerveja vai acabando aos poucos Esfuma da cerveja quase me deixa louco Esfuma da cerveja vai acabando aos poucos Esfuma da cerveja quase me deixa louco Valeu